Música Moradores da estrada do Quixadá em Rio Branco reclamam das quedas frequentes de energia elétrica. De acordo com a comunidade o problema já foi informado a Eletrobras Acre. Em frente a igreja onde se reúnem frequentemente, alguns moradores da estrada do Quixadá reclamam do fornecimento de energia elétrica. Segundo eles durante os cultos é comum as luzes se apagarem. Em casa quando a noite cai todos se preparam porque a falta de energia elétrica é frequente. E a gente fica tudo lá de fora da casa, nós não podemos ficar dentro de casa com medo de assalto. Porque se eles entrarem e a gente está fora da casa é mais fácil se livrar dos assaltos. A gente precisa escapar com vida. É um desmano por parte da Eletroacre, da Eletrobras, que falta luz de 7 horas da noite às vezes até 10 horas da noite. Aí eles vêm, ligam, aí passa 2 horas, 3 horas, falta luz novamente. Hoje a luz veio da luz, era 9 horas do dia. O problema já teria sido comunicado à Eletrobras Acre e a população do Quixadá já cansou de esperar pelas providências. O presidente da associação foi a Eletroac e prometeram de vir colocar outra caixa porque a caixa que colocaram foi só até o quilômetro 3 ali. Aí do 3 para frente nós ficamos sem energia durante a noite. Algumas famílias relatam prejuízos por conta dos problemas no fornecimento de energia elétrica. E a gente passando, crise medonha, eu tenho chocadeira, lá já tinha vários prejuízos, né? Jogando ovos no mato, pinto nascendo, jogando tudo fora, tudo por causa de prejuízo, mas a gente paga, né? Música Música Música